A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição! 1.500.000 tokens na campanha exclusiva de Bounty no Bitcoin Talk da Exchange Liquor. 2.500.000 tokens na campanha exclusiva de Bounty no Bitcoin Talk. Porém as pessoas mais novas aí no canal, nas criptomoedas, não vão entender. Então hoje eu vou fazer um pequeno tutorial para vocês. Então a primeira que eu vou trazer para vocês hoje é a Exchange Liquor. É uma exchange que é nova, já está em funcionamento, mas ela ainda está dando recompensas. Então o Rating é 5 de 5, é uma exchange oficial, tem post oficial. Então a gente tem que dar credibilidade a eles, beleza? Lembrando que campanhas promocionais de Bounty só vão te pagar uma boa grana caso a Exchange venha se desenvolver, tá? Se a Exchange falir, se a Exchange não tiver o desenvolvimento esperado, você não vai ganhar dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro caso a Exchange tenha uma boa performance, beleza? Então aqui pessoal, 1.500.000 tokens somente na campanha que eu vou mostrar para vocês. Tem várias campanhas, tá? Então primeiramente, antes de você começar, vai até a Exchange no item 1 aqui na Liquor e registre-se. Então você vai clicar aqui no link e vai se registrar, tá? Você vai cair na aba de registro, como eu já estou logado aqui na conta, não vai aparecer. Mas é registrar normalmente, tá pessoal? Depois, no item 2, você vai lá para o Bitcoin Talk. Então aqui, participe do evento limitado do Bitcoin Talk. Então você vai estar clicando aqui e você vai cair dentro aqui do Bitcoin Talk, tá? Então aqui pessoal, você vai localizar algumas campanhas de Bounty, tá? De referência no Twitter, no Facebook, no Telegram, fazer vídeos ou artigos, fazer traduções, tá? Então basicamente é isso. Você vai fazer uma dessas tarefas aqui para você ganhar stakes, né? Que aí eles vão te premiar conforme o número de pessoas tem no evento, beleza? Então pessoal, para iniciar aqui, estamos aqui dentro da Exchange, tá? Esse aqui é o website oficial da Exchange. Exchange não é das melhores, tá? Não é o website melhor, mais profissional, mais bonito de todos. Mas ele é funcional, tá? E é isso que importa. Ele tem aqui análise na e-commerce, na Fundico, tá? E é um site que todos os botões funcionam, você pode estar testando. Então é uma Exchange pequena, nova, mas que pode se desenvolver, tá? Então por isso que a gente vai apostar nela, beleza? Dentro da Exchange aqui, pessoal, ela tem uma plataforma diferente, né? Mas é legalzinha, bonitinha. Dá para dar um crédito para ela, tá? Então lá no balde, pessoal, vamos começar a fazer as tarefinhas. Deixa eu fechar aqui rapidinho. É o seguinte, tá? Então eu vou mostrar para vocês a campanha de referência, tá? Essa campanha aqui consiste, ó, na pool total de 1 milhão e 500 mil tokens, LQO, que é o token da Exchange. Você vai ganhar um stake para cada pessoa que você convidar para fazer o registro na Exchange, tá? E também você vai ganhar um stake para cada pessoa que participar da STO, tá? Não temos interesse em STO, vamos participar apenas aqui da referência, tá? Então, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai convidar pessoas do seu link de indicação lá na Exchange, tá? Normal, como se fosse um airdrop, só que você vai ter que colocar o relatório aqui, tá? Então antes de você fazer as referências, você vai escrever aqui no formulário, tá? Então vamos traduzir para o português para ficar mais fácil? Então aqui, ó, envia este formulário de inscrição. Então está aqui o link, ó, você vai clicar, vai abrir uma segunda página e você vai colocar aqui o seu Bitcoin Talk username. Você tem que ter registro no Bitcoin Talk, tá? Faça o registro lá. Proof of authentication link, vou mostrar para vocês. Telegram username e e-mail LQ Exchange, tá? Então aqui o e-mail que você registrou na Exchange, você vem e coloca aqui, né? Seu Telegram, Bitcoin Talk username e proof of authentication link, link é o link de relatório, tá? Vou mostrar para vocês também. Então, você vai localizar o formulário aqui e vai preencher, tá? Depois disso, antes de você acabar aqui, você vai fazer uma resposta, tá? Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o inglês, tá? Sempre que você, quando você for fazer um post, volte para o inglês, senão vai bugar, tá? Então aqui, em Rapply, lá em cima, ó, você sobe a tela tudo para cima, em Rapply, vai abrir a página e você vai ter que escrever aqui o relatório, tá? Então, ó, eu já escrevi o meu relatório. Cadê ele aqui, ó, aqui, ó. Então esse aqui foi o meu relatório, tá? Então, ó, se você vai participar somente da campanha de referência, você vai ficar igualzinho o meu, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar o modelinho lá no site, tá, pessoal? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Então aqui, ó, o seu nome, né, Bitcoin Talk Username, aqui o Bitcoin Talk Link, que é o link do seu perfil, tá? Vocês observem o meu link aqui, ó, e façam igual, tá? Telegram Link, o link do seu Telegram e a campanha que você vai participar. No meu caso, eu vou participar da referência aqui no Bitcoin Talk, tá? Então, ó, vocês vão colocar aqui, ó, Refero. Caso vocês queiram participar do Twitter, você vem, põe vírgula, Twitter, Facebook, o que você quiser, tá? No meu caso, foi só a de referência. E aí você vai postar esse post aqui, tá? Essa autenticação aqui, beleza? Então, ó, eu postei, a minha ficou da seguinte maneira, ó. Desse jeito aqui, ó, é um post normal, tá? O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, lá do direito, no número. Vai ter um numeral aqui, ó, que é o número da sua postagem. Então você vem, ó, abre ela. Esse aqui vai ser o link pra sua postagem, tá, pessoal? Vejam aqui, ó. Então vocês vão lá, vão copiar esse link e vão colocar lá no formulário, ó. Proof Authentication Link, tá? Então, ó, assim que eles clicarem nesse link aqui que você colocou, eles vão cair direto aqui no seu post, tá? Pra eles verem o seu relatório, beleza? Então depois você vai enviar aqui o formulário e vai cair lá nas provas, tá? Então aqui, ó, é o seguinte. Eles têm aqui, ó, um formulário que mostra quem fez e quem não fez, ó. Então aqui, ó, Spreadsheet. Você vai abrir essa página, ele vai cair aqui no Google Docs. Lá embaixo vai aparecer aqui as campanhas, ó. Tá vendo aqui Facebook, Telegram. Você vem em Referral Program. E aqui vai estar o relatório de todo mundo que participou, tá? Que tá participando. Você vai rolar aqui pra baixo. O máximo, né, possível aqui. E você vai localizar o seu relatório. Então vejam aqui, ó. Esse foi o meu relatório, ó. Ivan B. É o meu nome de usuário no Bitcoin Talk. O meu link do relatório. E o meu Telegram, tá? Então vai ficar nesse formato aqui. E é por aqui que eles vão estar analisando quem fez e quem não fez. E vão pagar no final da campanha, tá? Se você não tiver nessa lista, é porque você fez alguma coisa errada, tá? Então faça. Veja o vídeo de novo. Faça o tutorial. E o seu nome vai cair aqui dentro da lista, tá? Vai cair aqui entre... Vai cair por último aqui. Como se você tivesse feito agora, beleza? E aí eles vão pegar todas essas pessoas aqui, ó. E vão dividir a recompensa de um milhão e meio de tokens, tá? Então vai ser dividido entre todos esses participantes. Mas até o momento são 304 pessoas, tá? Então é até pouco. Vai dar bastante token pra cada aí, beleza? E aí, pessoal. O que vocês vão fazer a partir de agora? Vão até a Exchange, tá? Normal. Vão até a Exchange. E vão convidar pessoas pra entrar na Exchange pelo seu link, tá? É um concurso de referência, beleza? Então vai no perfil, ó. Procura o perfil aí. Referral aqui, ó. Referral. E você vai pedir pras pessoas entrarem pelo seu link, tá? Pra te ajudar. E aí você explica pra pessoa. Olha, você quer participar também? Vai no Bitcoin Talk. Assiste o vídeo lá do Sonho Bitcoin. Ele vai ensinar você como é que faz o relatório. E você vai convidar amigos também, tá? Então todo mundo que quiser participar do evento de referência aqui da Exchange tem que ser lá no Bitcoin Talk, tá, pessoal? Se você convidar amigos aqui, convidar amigos, convidar amigos mas não preencher lá o relatório você não vai ganhar absolutamente nada, beleza? Então basicamente é isso, tá? Eu acho que também eu vou participar aqui, ó do... da recompensa por vídeo. Vou usar esse vídeo aqui, né? Esse vídeo tutorial. Então aqui ele tem as regras, tá? Quem é youtuber, quem tem canal, ó você tem que ter um artigo, né? Aqui é o artigo, tá? Artigo de 500 mil palavras, tal, tal. E tem aqui de vídeo, ó. O vídeo tem que ser pelo menos de 5 minutos, tá? Vale de 1 a 2 estacas. O vídeo até 5 minutos. O vídeo maior que 5 minutos vale até 6 estacas, tá? Então você vai fazer o mesmo procedimento vai fazer o relatório vai colocar aqui, tal, 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 tal. É o mesmo procedimento. Beleza? Então, lembrando que tem muitos Bounds aí no Bitcoin Talk depois que você aprende a mexer aqui você vai procurar outros Bounds de outros exchanges, de outros ICOs já ganhei muita grana muita grana não muitos tokens, perdão aqui nos eventos, tá? Muitos tokens que eu ganhei ainda não lançaram eu tô esperando mas eu já recebi diversas moedas aqui no Bitcoin Talk eles pagam certinho pra você ter uma noção só pra postar foto aqui no Bitcoin Talk pra fazer aqui um banner você tem que pagar, tá? Você tem que pagar em Bitcoin então é um fórum extremamente sério e com grande credibilidade, tá? Então, se tá aqui no Bitcoin Talk é um passo a mais lá na Exchange Beleza? Pessoal, basicamente é isso caso venham a ter dúvidas ainda deixa aqui embaixo nos comentários temos grupos também no WhatsApp e Telegram, tá? Passem lá é isso aí valeu!